Olá, meus amigos! Hoje eu trago pra vocês um anime dos anos 90, é o Hazard. Mas antes de falar sobre esse anime, bora tacar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal e quem quiser nos apoiar com um piques, ficaremos agradecidos. Agora, sem mais delongas, bora pra vinheta! Olá, meus queridos otakus! Hoje eu trago pra vocês El Hazard, aventura em um mundo paralelo, gêneros, aventura, comédia, fantasia, romance. É com muita nostalgia no coração e saudade da minha infância que venho falar deste mangá e anime. El Hazard é um anime criado por Hiroki Iaashi, mesmo criador de Tenshimunho e Hoito Kimura, com 26 episódios exibidos entre janeiro e março de 1998. E, posteriormente, ganhou uma adaptação em mangá desenhada por Hi Tetomo Tsubura e publicado no Brasil em 2006 pela JBC. Vamos falar um pouco da sinopse pra quem não lembra desse anime ou não viu. Tudo começa com o nosso protagonista, Makoto Misuhara, Um exemplo de bom menino, excelente aluno, ótimo atleta, bonito e querido pelas meninas. Sim, ele é queridinho das menininhas. Uma dessas fãs, Nanami Jinai, que tem vários empregos, tem uma queda enorme por Makoto e o acompanha pelos cantos. Já o irmão da garota, Katsukiko Jinai, morre de inveja de Makoto e adora perturbar a vida do garoto, se autodeclarando seu inimigo número um. Vamos falar um pouco da primeira temporada. Direção, Katsuhito Akiyama. Estúdio de Animação AIC. Premier LDC. Emissora de televisão original. Japão, TV Tóquio. Brasil, Rede Bandeirantes, galera. Portugal, RTP1, RTP2. Período de exibição. Direção, 6 de outubro de 1995 a 29 de março de 1996, com 26 episódios, galera. Agora vamos ver um pouquinho da segunda temporada. Direção, Iashiaki Iasaki. Estúdio de Animação AIC. Prioridade, LDC. Período de exibição, 8 de janeiro de 1998 a 25 de março de 1998. Este contendo 13 capítulos. Agora vamos ver os Ovas. Saiu o Ova. Elhard T. Magnificente World. Direção, Hiroki Hayashi. Estúdio de Animação AIC. Lançamento, 26 de maio de 1995 a 25 de janeiro de 1996, com 7 capítulos. Próximo, Ova. Hey, Harsity Magnific World 2. Direção, Yoshiaki Iasaki. Estúdio de Animação AIC. Premier LDC. Lançamento, 21 de março de 1997 a 25 de outubro de 1997, com 4 capítulos, galera. Bom, a produtora AIC está mostrando uma página Taser, um projeto de uma nova campanha de Kung Fu Ding. A arrecadação de fundos da Can Fire, de um financiamento coletivo para um filme piloto para a franquia Air Hazard. The Magnificente World, se for financiado, o piloto será para um possível novo projeto de anime, chamado Elhard T Dual World. Sim, galera, se for aprovado esse projeto aí, vai ter terceira temporada. Ainda não está certo, mas talvez tenha terceira temporada aí. Bom, galera, por enquanto isso é tudo sobre o anime. Poderia trazer mais, mas aí teria que trazer uns spoilers. De qualquer jeito, para quem ficou até aqui, até aqui, um muito obrigado e bora tacar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal e quem puder nos ajudar com o Pix, ficaremos aí.